O Imam Nawawi, ele colocou um título aqui, a virtude de visitar as pessoas boas e acompanhá-los e gostar deles. Então o primeiro hadith que ele narra é o hadith de Anas, onde ele cita que Abu Bakr e Umar são grandes dos companheiros do profeta, o Abu Bakr disse para o Umar, vamos visitar Um Ayman, Um Ayman é uma pessoa importante, criou o profeta, viveu um pouco de tempo depois do profeta, ele disse assim, vamos visitar Um Ayman, assim como o profeta visitava ela, ele gostava dela e dizia, essa é a minha mãe e a visitava. Então Abu Bakr e Umar foram visitar Um Ayman, quando ela os recebeu chorou, então eles disseram para ela, o que faz você chorar? Você não sabe que aquilo que tem diante de Allah é melhor para o mensageiro de Deus, aleyhis salatu wassalam? Eles pensaram que ela chora porque lembrou do profeta aleyhis salatu wassalam e que ele faleceu e não a visita mais. Então ela disse, eu tenho a plena certeza de que aquilo que tem diante de Deus, aquilo que está com Deus, é melhor do que aquilo que tem nesse mundo. Eu não choro porque o profeta aleyhis salatu wassalam morreu. Por que a senhora chora então? Então ela disse, eu choro porque a revelação cessou, não existe mais revelação que vem do céu, essa misericórdia que descia do céu não existe mais. Então no fim do hadith, Anas disse, então ela fez eles dois chorarem com ela. Então o autor, ele cita esse hadith sob esse título, a virtude da pessoa visitar as pessoas boas e estar com elas. Amém. Amém. Amém.